Continuando a mostrar a você alguns dos concorrentes do Troféu Talento 2002, eu quero dizer pra você que os ingressos do Troféu Talento já estão à venda nos melhores shoppings da cidade, também nas livrarias evangélicas e também no Credicard Hall. Então não deixe de adquirir o seu ingresso, 22 de abril, Credicard Hall em São Paulo, o Troféu Talento 2002. Gosto muito da caloura que vem aí, canta muito, hein? Canta demais. Gosto muito do marido dela também, tenho acompanhado o trabalho que ela tem feito pelo Brasil afora levando evangelho e ela está concorrendo a duas categorias no Troféu Talento. A melhor versão e canção do ano, ela vem cantando Se Tu Quiseres Crer. Soraya Roraes, não gosta, Soraya! 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 O mundo pode um milagre acontecer, quando você acreditar. A esperança que ninguém jamais irá morrer, depende só de quem quiser te perder. O medo acabou, pois reagia sem tensão, mas será sentida ao sair do lugar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente o homem em volta e a terra vira além. O mundo pode um milagre acontecer, quando você acreditar. O mundo pode um milagre acontecer, quando você acreditar. O mundo pode um milagre acontecer, quando você acreditar. O mundo pode um milagre acontecer, quando você acreditar. O mundo pode um milagre acontecer, quando você acreditar. O mundo pode um milagre acontecer, quando você acredita. Se você quiser, se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser Morae, Morae, que coisa linda, parabéns. Quem são essas princesas aqui? Qual é? Qual é o seu nome? Essa é quem? Paloma? Paloma? Você? Paola? Você é Paula? Raíssa Essa é a minha filhota Ah, é por isso que eu não acumpri Muito legal, viu? Muito legal mesmo Que beleza, não? Olha, pra mim está sendo uma bênção Maravilhosa de estar aqui no seu programa Você é uma pessoa que a gente tem acompanhado, né? Há bastante tempo E realmente tem tido muita comunhão E pela primeira vez a gente aqui no Gospel Online Deus abençoe vocês Obrigado, amém E tudo isso que você está me falando agora Concorrer ao Troféu Talento 2022 Gente, demais Mas o ano passado eu estava assistindo ali E este ano realmente, né? O Senhor nos deu a oportunidade de estar participando Com a Música do Ano Certo E Melhor Versão, né? Então vocês já sabem, né? Acessa lá www.copeltalento.com.br Que maravilha E vai ser uma bênção Eu estou muito feliz, muito grata a Deus E grata também ao Senhor Por ter levantado realmente vocês Pra abençoar a música evangélica Uma música que tem crescido Deus abençoe vocês Muito obrigado Será mais no Gospel Online? Então gente, Deus abençoe Beijão pra vocês também Tchau, tchau O programa está sensacional hoje Eu te falei Eu te falei É O programa aqui já apresentando Uma prévia do Troféu Talento 2002 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau